Estúdio AL Gravações É só se vale o que se tem Se tu não tiver dinheiro Pra muitos tu é ninguém É desse jeito, só se vale o que se tem Se eles fazem uma festa Se tu não terão com vida Mas se tu tiver dinheiro Rigão e de paparica Amizade interesseira É harapo que é maldita Só se vale o que se tem Essa é a lei da vida Melhor comer um pão seco Com paz e tranquilidade Do que comer um banquete Arrudeado de ratos Serpente e lobos feroz Louco pra te devorar Nesse mundo de aparência Só vale quem tem pra dar Serpente e lobos feroz E loco pra te devorar Nesse mundo de aparência Só vale quem tem pra dar Se você não tiver nada Se você não tiver nada Você não vale nada É desse jeito, seu menino Se você não tem dinheiro No mundo cê é ninguém Porém se você não tiver nada Porém se tu tem dinheiro Porém se tu tem dinheiro Todos te amam e querem bem Nesse mundo de aparência Só se vale o que se tem Se tu não tiver dinheiro Pra muitos tu é ninguém Essa é a realidade de todos Se eles fazem uma festa Se tu não tem não convida Mas se tu tiver dinheiro Liga um e te paparica Amizade interesseira É a arapuca maldita Só se vale o que se tem Essa é a lei da vida Melhor comer um pão seco Com paz e tranquilidade Do que comer um banquete Arrudeado de rato Serpente e lobos feroz Loco pra te devorar Nesse mundo de aparência Só vale quem tem pra dar Serpente e lobos feroz Loco pra te devorar Nesse mundo de aparência Só vale quem tem pra dar E aqui vai o abraço do vaqueiro Do seu Brasil No Brasil Da vaqueirama Do meu Brasil Querido Cadê o vaqueiro Que é sucesso Ui, diga Lucena Júlia Esse é Moral Eu vou amar quem me ama Esquecer quem não me quis Mostra pra quem me odeia Que importante é ser feliz Não quero ressentimento Guardar ódio e nem rancor Caro meu coração puro Pra ser feliz Com o amor Da vida não levo nada Pra que então viver assim Desejando mal pro outro Querendo ver o seu fim Mas comigo é diferente Mal não desejo a ninguém Desejo a vida longa Pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente Mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa Pra quem não quer ver meu bem Lucena Júlia Esse é Moral Eu vou amar quem me ama Esquecer quem não me quis Mostra pra quem me odeia Que importante é ser feliz Não quero ressentimento Guardar ódio e nem rancor Carro meu coração puro Pra ser feliz Pra ser feliz no amor Quem não quer ver meu bem Quem não quer ver meu bem O queura O queura foi sobre o seu fim E onde eu vou me amar O queura foi sobre o seu fim E onde eu vou me amar